introdução entendemos eu sou o ursinho gRedmi ursinho gRedmi f烯 ursinho those G Redmi f wear eu sou ursinho gRedmi eu sou ursinho gRedmi ursinho gRedmi f Senin ursinho then tais gRedmi fain eu sou ursinho gRedmi oh 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 Gamen Gamen ursinho goma G streak griends, gme ursinho goma Gamen gums Gami, rebola, bola, baila E nem dá bola doce, ursinho gami peça pop Gami, rebola, bola, baila E nem dá bola doce, ursinho gami peça pop Eu sou ursinho gami, ursinho gami, pare, ursinho doce gami, pare, eu sou ursinho gami, pare, ursinho doce gami, pare, ursinho doce gami, pare, eu sou ursinho gami, pare, ursinho doce 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 gami Gummy, gummy, ursinho, goma, gummy, funny Gummy, gummy, ursinho, goma, gummy, funny Gummy, rebola, bola, baila Que nem dá bola, tosse Ursinho, gummy, festa, pop Gummy, rebola, bola, baila Que nem dá bola, tosse Ursinho, gummy, festa, pop Eu sou ursinho, gummy Ursinho, gummy, funny Ursinho, tosse, gummy, funny Eu sou ursinho camifane Eu sou ursinho camifane Ursinho doce camifane Eu sou ursinho camifane Camifane, dance a pop Camifane, dance a pop Camifane, dance a pop Obrigado.